Se você gosta de dar um charme a mais aos seus projetos de scrapbook com Tassel, você precisa conhecer essa ferramenta incrível da WeR Memory Keepers, que vai te ajudar a criar Tassel de um jeito bem fácil e prático. É a Tassel Loom ou a FastTassel da WeR. Ela tem três tamanhos diferentes de comprimento de fios, seriam 2 polegadas, 4 polegadas e 6 polegadas. E pode ser utilizado os fios flexíveis tipo lã ou fio não flexível. E nesse primeiro vídeo eu vou te mostrar como nós podemos criar Tassel utilizando lã. Escolha a cor que você deseja utilizar, prenda aqui nessa fenda, enrole. Enrole nesse espaço. Feito isso, você vai precisar de um pedaço de lã da mesma cor. E vai amarrar aqui em cima. Deu um nó bem firme. Esse fio aqui, equivale a essa parte aqui que vai segurar teu Tassel onde você deseja colocar. Agora a gente pega o outro pedaço de lã um pouco maior e agora a gente passa aqui nas duas partes, na parte de cima e na parte de baixo. Traz essa linha aqui mais para cima desse suporte de ferro. Dê quantas voltas você achar necessário para deixar as duas partes bem presas e dê um nó. Tassel utilizando o 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 Tassel utilizando. E agora a gente vai cortar aqui ao meio. E agora para soltar o tássio, é só desencaixar esse suporte de ferro. O tássio está pronto, agora é só a gente dar o acabamento para deixar ele bem bacana. Vira um soco. Como é fácil de fazer, super prático e você pode dar um toque bem charmoso aos seus projetos. A Scrap Brasil é distribuidora oficial dos produtos do We Are Memory Keepers. Estes e outros produtos você encontra nas melhores lojas de scrapbooking e artesanato do Brasil e também em nossa loja virtual. Se você tem uma loja e ainda não é nosso cliente, entre em contato conosco. Nossos contatos aparecerão após este vídeo. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para você receber notificações de quando sair conteúdo novo por aqui. Então até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.